Não saberás Nunca entendei Desisto quando digo compreender Não saberás O que dizer Quando tudo o que consigo é ceder Não vale entrar sem ver É como beijar e dizer Amanhã não digas não Quando te pedir outra vez a mão Tudo o que sei posso esquecer Quando vejo o teu entardecer Algo me diz Que isto vai ser Muito mais do que um dia iria ter Não vale entrar sem ver É como beijar e dizer Amanhã não digas não Quando te pedir outra vez a mão Não vale entrar sem ver Não vale entrar sem ver Não vale entrar sem ver É como beijar e dizer Amanhã não digas não Quando te pedir outra vez a mão Não vale entrar sem ver Obrigado.